Olá pessoal, pessoal é o seguinte, hoje eu estou aqui na praia e eu estou montando um aquário provisório, certo? Esse aquáriozinho aí está com água, eu coloquei esse substratozinho aí e a gente tem um peixinho aqui já, obviamente, vivo. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar ele nesse aquário aqui, essa água já está climatizada, na mesma temperatura, é da mesma fonte, do mesmo local, da piscina natural. Então aqui dentro tem oxigênio suficiente para ele por um bom tempo aqui, pelo menos uns 40 minutos aqui tranquilo. Mas a gente não vai deixar ele aqui, isso aqui é provisório e a gente vai soltá-lo, beleza? Então bora colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele com a mão mesmo aqui, enquanto eu filmo. Bora, bora garotinho! Vamos, vamos, vamos! Yey! Olha que bonito! Peixe desse aqui, ó, nesse tamanho, no aquarismo, você não paga menos que 200 reais nele, certo? Olha que beleza de peixe, é lindo demais da conta. Ele não cresce tanto, tá? Ele não cresce tanto, mas esse ainda é levino. É muito bonito, certo? Aí, ó, nosso aquário improvisado, como fica? Obviamente que eu não pego esse peixe. Saber pegar, eu sei, mas eu acho mais bonito na natureza. Então, esse vídeo aqui, apenas para registrar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai devolvê-lo para a natureza. Ok? Então, vamos lá, peixe lindo, vista de cima, show de bola. Vamos devolvê-lo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui com a mesma mão. Limpar minha mão aqui para não escorregar. E vamos devolvê-lo. Olha para eu não cair. Aqui, ó. Aqui ele. Vamos soltá-lo de volta. A água está na mesma temperatura. Então, bora lá. Peixinho, volte para a sua casa. Ele não sai, ó. Bora, peixinho. Sai, ó. Sai, 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 sai. Sai, garoto. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ele não saiu ainda, ó. Se eu ajeito aqui, ó. Ele vai sair. Saiu. Aqui o aquário. Aí ele, ó. No habitat natural dele. Quanto vale vê-lo na natureza? Hã? Podia pegar para vender? Podia. Quer dizer, poder não pode, né? Porque é crime ambiental. Mas, cada um na necessidade de cada um. Mas como eu, graças a Deus, não preciso. Então, é melhor preservá-lo. Beleza? Um abraço.